Olá, a partir desta segunda-feira estão abertas as inscrições do concurso para bombeiros do Distrito Federal. Ao todo são oferecidas 779 vagas, além da formação de cadastro de reserva para praças e oficiais. Para participar da seleção é preciso ter nível superior completo em qualquer área. A remuneração varia entre 5 e 11 mil reais e as convocações serão feitas até 2019 divididas por ano. Quem recebe as inscrições é o IDCAM, organizadora, até o dia 18 de agosto. Nesta semana, mais precisamente amanhã, terça-feira, encerram as inscrições no concurso para temporários do IBGE. São mais de 7 mil vagas em todo o país. A função em destaque, por exigir apenas o nível médio, é agente de pesquisas e mapeamento com oferta de 7 mil e 500 vagas e ganhos mensais de 1.708 reais. Os selecionados serão contratados por até 3 anos, sendo submetidos a avaliações mensais. A organizadora que recebe as inscrições é a Sesgran Rio. Também na terça-feira, a Prefeitura de Caldas Novas, a 169 quilômetros de Goiânia, encerra as inscrições no concurso para 590 vagas na Secretaria de Saúde. As chances são para todos os níveis. Os interessados devem se inscrever no site da Universidade Federal de Goiás, organizadora. Os salários podem chegar a 10 mil reais, dependendo da função, com carga horária de até 40 horas semanais. As taxas para participação no concurso variam entre 50 e 200 reais.